Não foi isso. Desculpa, ok, foi bom. Olá pessoas, como é que estão? Tão fixe? Nice? Very nice? Ok. Como vocês já deram conta, tenho aqui gente atrás de mim, escondidas, escondidas entre aspas, porque, porque vesperdas, não é? Vespernas? Não sei! E a conhecção? É a cu maior da base de a cozinha e o... Hey guys! My name is Jonathan. Hey! Tchau! Tchau! Então vá pessoal, agora é sério. E eu como não sei falar, a Gali vai explicar. Então, pessoal, vamos a fazer um vídeo de reacting to porno. É o meu. Tradução em português, ver porno. E reagir a ele. Porno muito estranho, porque foi um porno que eu não escolhi. Nem a Gali, nem o Jonas. Quem é que foi que escolheu? Meu pior! Foi o Farpa, pelo tanto, acho que vai ser sendo porcas, badalhocas e que vamos traumatizar-nos. É porno! Como é que não vai ser badalhoca e porca? Pronto! Também! Eu acho que eu escolhi três de cada estilo. Acho que é lésbico gay e normal. Ah, variedade, menagem! Não estou pronta, mas vamos. Vamos nisso, vamos nessa. Primeira vida chama-se Outflow Mills, but... Per student. Ok, roda, oh my god. Ai meu Deus. Ai, eu não quero... Eu estava pronto, eu pensava que estava, eu não estava. Ai, ai a cara. Ai meu Deus. O tigre, o tigre lá atrás. Possivelmente deve ter fotos, está bom? Ai meu Deus, estou nervoso. Ah não, está a começar, é que elas entram as bem enfadonhas que é... Isto é em português? É, são dois portugueses. Deixa-me ouvir. Ai, eu não consigo ver isso. Oh meu Deus. Não! Está lhe a dar boi, dá bem. Ela tirou a cueca agora. Eu não sou capaz. Não, está lhe a dar boi... Está... Não! Eu sou capaz. Gente... A minha visão periférica está a ver? Porquê que não dá? Porquê que não é na vagina? Porquê que tem de ser no cu? Ai é no cu? É no cu? Ai é no... Ele está... Ele está a dar. O que é que é que é que é que é no cu? Claro que é que é que é que é no cu. Não me viés, man. Olha toda a parte assim. Vai que sonha sangue a cabeça, man. Olha o pipi, o pipi é enorme, meu. Não. Não quer. Mal está a entrar? Não, não, não para de tocar, meu. Para de tocar. Eu decido ter uma montanha russa e ele vai subir a descer muito rápido. Não. Chega, 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 chega. Oh my God! 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 Eu estava a achar imensa piada ao início, mas quando puxaste aquilo para a frente e tipo... E aquilo aconteceu logo... Puxaste piada porque aquilo foi bem awkward. Foi tipo... Foi tipo... Costas? E é tipo... Hummm... Tipo... Eu gosto que as cenas vão logo ao ponto. Por acaso aconteceu, mas foi tipo... Pãozinho sem salva. Tipo... Costas? Tipo... Yeah. Sim. Eu tipo... Eu quero uma recreação disto. Entre a galho e o Jonas. Oh meu Deus! Olha a imagem ali! Eita do pelo! Oh meu Deus! Logo esta música... Ok, estou a fazer amor. Yeah, tranquilo. Uma pirila logo no chão! O gajo, o bala é fraco, o bala é fraco! Onde é que vai? Ele está a pousar... O que está a fazer? O que está a fazer? Espera... O que é que ele vai buscar? Oh meu Deus! O que é que o ângulo está de cima? Ai, o outro se tirar a cueca acho que vou me assustar, meu. Porque ele parece um bidão. Parece grande montanha, meu. Parece um bidão, meu. Não! Oh meu Deus! Ai, oh meu Deus! Ele não geme! Eu não percebo... Parece um caniche, caralho! Não! É tipo... Ele não geme, ele está tipo... Oh meu Deus! O que é que é que é que é que é? Oh meu Deus! Faça o preto! Oh mãe! Ele tem merbulhas no rabo! Oh mãe! Não! Mãe salve-me! Gosto desta posição! Eu disse! Mas... Epá... Ai que música mais awkward! É tipo... Parece aquelas músicas pimbas! Ai meu Deus! Eu te amo... Muito... Meu amor! Não! Não! Olha, vão trocar agora! Gente, Juliana do céu! Não se eu! Eles não gemem! Que seca! Ai credo! Jesus! O rabo é uma porcaria! Não... Ai que seca! Tipo... Que seca! Bora lá meu! Tem que ser! Preciso de dinheiro! Não! 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 A sério? Ai que boring! Acabou... Agora... O que é que vão fazer? Vão tomar banho? Porque ele está todo sujo no peito por causa dos pelos! Que nóis! De antes! É assim que é o amor! Não façam! Não vale a pena! Tipo... Eu estou violado nos olhos! Tem que andar aí! Entrou no transito! Ah! 21! Oh! Jesus Christ! É para vocês terem a noção! É a primeira vez que eu vou ver porno lésbico! Eu também! Porque eu... Vocês estão a dar um beijo? Não! Eles não estão... Eu não quero ver isso! Eu não quero ver isso! Eu não quero ver isso! Quer dizer isto? Meu Deus, uma mão inteira! Olha a cara dela! Olha a cara dela! Olha a cara dela! O que é isto? Parece que ela está a tirar os ovários! WTF? Porquê? Porquê que ela está a fazer assim? Olhem para os dentes! Não, não dá! Dá para ver lá dentro? Não, dá! Aquela é... Portas de Nárnia! É um mundo que eu não quero explorar! Eu estou com a música do segundo vídeo! Esta merda é que eu chamo o PC! Não sei se vocês estão vendo bem a cena! Já acabou o vídeo! Não façam download porno porque é vírus para vocês! Vocês já sabem! O que é que concluímos com estes vídeos? Que eu ainda sou uma criança e não estou pronta! Não vejam pornos! Ok, crianças, não! É bom... Entre vocês... Ok... Não sei! O que é que eu vou dizer, meu? Tipo, foi muito gráfico, meu! Eu vi a Gruta de Maomé! Eu vi Barris! Barris? Pirilau! Eu vi uma carpete! E só tenho a música na cabeça! Tipo, e não... Eu estou mentalmente esgotado! Ai, eu estou muito! Eu vivia um frappé antes disso e não devia! Porque acho que ia quase mental! Outra vez! Eu não quero continuar a viver! Depois daquela imagem do... Mas já! Mas pronto, pessoal! Ai, eu fã! Ninguém chegou ali! Vai-te contra ti! Ai, que fã! Ai, ao meu Deus! Ai, vai-te contra... Isto é tudo pelo vídeo de hoje! Espero que tenham gostado! Metam um like se gostaram do vídeo! Fizemos outro vídeo para cada canal! Um canal da Galha e outro do Jonas! Por isso carreguem nas focinhas deles! Ok? Nice! E subscrevam estas duas belezuras! Já? Mais! Pronto! Vemos na próxima semana! Um grande abraço! Muito gordo, fofo e querido! E... Adeus! Tchau! Tira o pé do chão, mano! Tira o pé do chão, mano! Só mais uma vez!